Que paz, meninas. Vocês estão bem? Que coisa preciosa Deus preparar esse tempo, né, meninas, pra ficar na presença do Senhor, nós mulheres. Isso é maravilhoso. Então, respire fundo aí. Solta bem devagar, de novo. Solte a sua alma. Já reparou que nós na correria do dia a dia, a gente nem respira direito? Estão correndo pra lá e pra cá, que você... E quando você faz isso, quero convidar você a fazer isso sempre na tua casa. Tira um minutinho, um segundinho e faça isso, porque você oxigena o seu cérebro, você... Pra poder absorver aquilo que Deus tem pra minha vida e pra tua vida. Eu tenho certeza que você vai sair dessa conferência energizada pra continuar a sua caminhada. Em nome de Jesus. Nós, mulheres, queridos, fomos escolhidas pelo Senhor. Fomos nomeadas pelo Senhor. Você não tá onde você está por acalço. Na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, não. Há um propósito de Deus pra te colocar no meio das pessoas que você convive. E muitas vezes a gente se perde, né, a gente, em meio às emoções, porque nós somos muito emocional. Nós ficamos meio, tipo, embriagada com as emoções agitadas. E nós não conseguimos raciocinar direito de como nos comportar diante das situações que nos apresentam diariamente. Muitas vezes nós não desempenhamos um bom papel como o Senhor espera que nós nos empenhamos. Mas quando a gente para num tempo como esse, quando Deus prepara, queridas, isso é tremendo demais. Porque tanto vem cura de Deus pra nossa vida, vem o alívio de Deus pra nossa alma. E o Senhor não só nos cura, nos alivia, como Ele também nos adestra. Ele nos dá ferramentas pra nós continuar a nossa caminhada. Por isso que eu quero louvar a Deus pela sua vida que aceitou esse convite, se inscreveu na conferência e separou esse tempo. Eu quero dizer pra você que Deus leva muito a sério isso. Deus leva muito a sério isso. E quando Deus olha pra você, Ele não vê só você. Ele olha pra você e vê uma multidão atrás de você. Quando Deus olha pra mim, Ele vê todas as mulheres que Ele me dá o privilégio de ministrar. Ele vê meus filhos, Ele vê as pessoas que meus filhos vão alcançar. Ele vê a minha igreja, Ele vê as multidões que a minha igreja vai alcançar. É por isso que nós não podemos nos dar o luxo de parar, olhar pra trás ou querer jogar a toalha, como diz por aí. Não, 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 não. Deus nos chamou, Ele acreditou em nós. E nós estamos aqui neste sábado, nessa conferência Mulheres Nascidas para Brilhar, pra receber de Deus e desempenhar aquilo que Ele espera que nós nos desempenhemos. Amém, queridas? Então diga assim, Senhor, eu estou aqui de coração aberto, pronta pra receber tudo que o Senhor preparou pra minha vida. Diga que o meu coração seja terra fértil e que eu saia daqui, Senhor, preparada pra continuar, brilhar pra glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, Mulher Nascidas para Brilhar. Mulher que brilha como mãe e esposa. Deixa eu pegar minha florzinha aqui, gente. Porque assim, eu ganho umas florzinhas, então quando eu tá caindo, eu pego uma e boto no meio da Bíblia, porque eu lembro quem foi que me deu a flor. Aí tá aqui no meio da minha Bíblia e caiu. Muito bem. Nós podemos brilhar em todas as áreas que o Senhor tem nos colocado. E eu tava pensando, eu tava meditando aqui, que eu recebi esse tema. Um diamante, uma pedra preciosa, quando ela é encontrada na natureza, com muito, que é muito difícil encontrar, né, gente? Vocês sabem como é difícil, mas quando a gente vê aqueles programas de TV, né, que mostra lá os garimpeiros, as pessoas que procuram, você vê como é difícil de encontrar uma preta. Mas quando se encontra, ela não tá brilhando. Concorda? Ela não tá brilhando, ela não tá... É difícil até identificar que ela tá ali no meio daquela rocha, no meio daquela terra, no meio daquele barro. O que é que eu preciso fazer? Extrair ela de lá, que é difícil. E aí depois levar pra ser lapidada. E a lapidação é uma coisa fácil, gente? Não. Tem que tirar lasca, tem que lavar, tem que jogar produto químico pra que possa brilhar. E aí, queridas, as batalhas da sua vida é a lapidação. Pra que você brilhe. Mas você é uma pedra preciosa. Eu sou. Eu sou. E é por isso as dores. É por isso as lágrimas. É por isso as decepções. Não é pra te destruir, é pra te fazer melhor. Então, para de ficar se lamentando pelo que você tá vivendo. Porque muitas pessoas se entregam ao espírito de comiseração e fica coitada de mim. Eu não mereço isso, meu Deus. O que que eu fiz pra merecer? Porque, para, em nome de Jesus, se tiver alguém com esses sentimentos, você vai ser liberta hoje. E cada vez que vem uma batalha, ele fala, vamos lá, regaça as mangas. Então, é, Senhor. É pra mim passar, porque o Senhor viu condições em mim e eu tô indo. Tô indo com tudo. Porque o Senhor é que tá comigo. A palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas. Porque Ele nos fortalece. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, nós temos uma missão. Aí eu lembrei daquele louvor. Mulher, você tem uma missão. Você é especial. Não existe. Outra igual a você, né? Acho que é da Aixela. Eu lembrei desse louvor. Eu até escrevi aqui. Nossa, dá certinho. E aí eu pensei numa mulher que é uma mulher que me inspira. Êxodo capítulo 2. Que legal que vocês estão com um caderninho. Gente, eu quero muito que vocês anotem. Porque tem muita gente que não tem o hábito de anotar, né? Mas quando a gente anota e você, depois de um tempo, pega e começa a folhar, como você é edificada, né? É muito gostoso. Capítulo 2. Antes de ler, eu quero louvar a Deus pela vida da Letícia que veio comigo. Faz assim, lê. Isso. A Lê é uma preciosa. Ela trabalha muito e ela tá de férias. E aí eu disse pra ela, quando você sair de férias, você vai em algum lugar comigo, Letícia. Aí deu certo de ela vir. E a Cláudia? A Cláudia faz assim. Cláudia, essa linda, preciosa também. É uma ovelhinha lá da igreja. E a Cláudia é discípula, discipuladora da Letícia, né Cláudia? E são mulheres que inspiram, gente. Mulheres que brilham. Como mãe, como esposa. Olha, se eu pudesse aqui, eu ficava só contando o testemunho dessas meninas. Você já ia sair daqui edificadíssima. E eu tô muito feliz de elas terem vindo. Hoje a Cláudia, eu pedi pra ela, o esposo dela se dispôs a nos trazer. E aí, eu tô muito feliz, quero louvar a Deus pelas suas vidas. Muito obrigada, viu meninas? Então, êxodo capítulo 2, nós vemos aqui uma mulher muito especial, que é Joquebed. Diz assim, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu por três meses. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com betume e pôs nele o menino. Depois, deixou o cesto entre o junco e a beira do rio. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que aconteceria com ele. A filha de faraó desceu ao nilo para tomar banho, acompanhada das suas servas, que ficaram passeando pela margem do rio. A princesa viu um cesto entre o junco e mandou sua serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu um menino que estava chorando. Ela teve compaixão dele e disse, deve ser um menino hebreu. Então a irmã do menino, aproximando-se, perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha de faraó. E a moça foi chamar quem? Justamente a mãe do menino. Então a filha do faraó disse a ela, leve este menino e crie-o para mim. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha de faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser o filho da filha de faraó. Ela o chamou de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Amém? Então, aqui está contando a história de Joquebed. Joquebed. Ela teve Moisés no meio daquela ordem que tinha saído de faraó para que matasse todos os meninos. E se você ler o capítulo 1, você vai ver que as parteiras temeram a Deus e não mataram alguns ou muitos meninos. Não sei. E Deus até as abençoaram por conta disso. Que elas acabaram não obedecendo uma lei de faraó e protegendo assim o povo de Deus. E Moisés nasce no meio daquilo, gente. No meio daquela situação. Ele já nasce com uma sentença de morte. Moisés, né? Ele tinha mais dois irmãos, né? Arão e Miriam, mas aqui, nesse pedaço aqui não está falando, mas ele já tinha. E Moisés nasce no meio dessa situação, que tinha uma lei que todos os meninos tinham que ser mortos ou até dois anos jogados no Nilo. Olha que coisa terrível. Você pode falar, meu Deus, mas que coisa horrorosa. Ainda bem que isso não acontece hoje. Eu quero dizer pra você que as nossas crianças hoje já nascem com sentença de morte. Elas já nascem com uma sentença de morte. E aqui faraó é Satanás. Representa Satanás. Ele quer fazer o papel dele e ele tem feito muito bem feito. Vamos combinar. Que Satanás tem feito o serviço dele muito bem feito. Que a gente vê as crianças já cedo serem molestadas, abusadas, levadas ao vício. Elas já sendo transformadas na sua mente através dos desenhos, através dos jogos, através da internet. Nós chegamos a um absurdo de ver crianças de 4 anos que já acham que elas não são meninos ou meninas. Nascem menino ou já acham que não é? Porque tem aquela história agora de ideologia de gênero, que é uma coisa maligna, do capeta mesmo. Para poder semear aquilo que não está na palavra de Deus. Porque aquilo que não está na palavra de Deus, querido, não adianta o homem dizer que fez pesquisas e se comprovou. Porque não é verdade. É uma mentira de Satanás. E se nós começarmos a ouvir e... Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acostumando com isso. E nos desviamos do princípio da palavra de Deus. Então, Joquebede, queridos, é uma mãe que nos inspira tremendamente. É uma mulher que ela brilhou como mãe. Era uma mulher que naquele contexto todo que ela estava lá, ela teve algumas atitudes que salvou, não só o filho dela, salvou o libertador do povo de Deus. Ela não sabia que era um Moisés, gente. Ela não sabia que ela tinha dado a luz ao menino que Deus usaria para libertar o seu povo do Egito. Ela não sabia. Você não sabe os propósitos que Deus tem na vida dos seus filhos. Você não sabe o que Deus desenhou para eles já no ventre, no seu útero. Já o Senhor desenhou uma história para cada um dos nossos filhos. Lá no Salmo 139 está escrito isso. Que quando o Senhor nos formou, Ele já conhece os nossos dias. Quantas são mães aqui, por favor, só para mim me localizar? Olha que benção, quase todas. É, quase todas, praticamente 99% que pensam. Então, queridas, nós temos o privilégio de gerar uma pessoa que tem um destino. Você pode olhar para o seu filho e imaginar, sonhar grande mesmo. Pensa por um minuto, vamos fazer aqui uma dinamicazinha. Pensa no seu filho e na sua filha. Eu, no meu caso, o Maico e a Michele. E sonhar com algo assim que para você é absurdo, mas que pode ser que esteja no sonho de Deus para a vida dele. E aí, Deus confiou essa pessoa a você. Plantou essa pessoinha no teu útero. Saiu da tua barriga. Te deu o privilégio de alimentar, de criar, de ensinar e depois de apontar e soltar ele no mundo. Porque isso também é o papel da mãe. E, queridas, como é que nós vamos dar conta disso? Se não for buscando sabedoria em Deus. Eu me lembro um dia no encontro de mulheres lá da nossa igreja, acho que há dois anos atrás. Eu fui orar para uma irmãzinha da igreja lá. E, na hora que eu orando por ela, Deus me trouxe uma palavra profética. Que ela precisava se capacitar para cuidar daquela criança. Tinha um ano. Tamanho plano de Deus na vida daquela criança. Olha que coisa tremenda. Que coisa poderosa, queridas. E aí, Joquebede tem aquela criança. E a primeira coisa que eu quero falar, escreva aí no seu caderninho. Joquebede foi uma mulher de atitude. Uma mãe que brilha. Ela precisa ser uma mulher que tem atitude. E Provérbios 31 mostra para nós, nos desenha uma mulher de atitude, gente. Eu não vou ler, mas você quase todos conhecem aqui Provérbios 31 do 10 em diante. E aí, nós vemos a atitude que Joquebede teve. O que ela fez? Meu Deus, se o meu filho for descoberto, ele já vai ser jogado no nilo. Então, ela escondeu aquela criança. Como que nós podemos esconder os nossos filhos no meio que nós estamos vivendo, gente? Como que você pode esconder o seu filho, seja ele de que idade for? Se for pequeno, principalmente. Hoje, nós temos trabalho quadriplicado. Porque você precisa prestar atenção no que eles estão vendo. O que eles estão falando. O que eles estão conversando. O que tem naquele desenho. O que está atrás daquele desenho, que parece que entrete ele, que é uma belezinha. Porque você fica livre para fazer outras coisas. Mas o que ele está absorvendo? Gente, hoje nós temos muito trabalho. Muito mais do que antes. Porque além de nós trabalharmos em casa, trabalharmos fora de casa, nós precisamos dar uma assistência para os nossos filhos. Nós precisamos protegê-los, escondê-los. Enquanto os meus eram pequenos, eu vou te contar. Porque eu sempre gosto de contar as minhas experiências. Nós temos que colocar regras e limites. Você é mãe da trabalho, gente. Vamos combinar. Dá trabalho, mas vale a pena. E sabe como você vai brilhar? Deixa eu te falar. De repente, é quando ninguém mais vai ver. É que o seu brilho vai aparecer. Porque agora você está sendo lapidada enquanto você cuida deles. Hoje, eu vejo a minha mãe brilhando. Por quê? Porque as pessoas olham para nós, os filhos da minha mãe, pastor Josué. Olha para mim, o Paulo, a Vera, a Marisa. Nós somos em 10. E quando olham para nós, eles veem um bom trabalho que a minha mãe fez. Então, hoje está aparecendo o brilho da minha mãe. Enquanto ela estava lavando roupas e roupas, tanques e tanques intermináveis. Fazendo comida e fazendo mais comida. Imagine alimentar 10. Sem auxílio, sem máquina de lavar. Sem micro-ondas. Você imagina o trabalho. Ninguém estava vendo aquele brilho. Ela estava sendo lapidada. Mas hoje, quando ela olha, ela pode glorificar o nome do Senhor. Porque ela fez um trabalho excelente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, foi essa mulher que me inspirou. Que até hoje, nós estamos debaixo do joelho dela. Ela é a nossa intercessora. E aí, eu, no meu contexto lá, porque aí já tinha televisão. Quando eu era pequena, não tinha TV. Mas aí, com as minhas crianças, eu já tinha TV. Não tinha ainda o computador. Quando eles estavam maiorzinhos, teve. Mas ainda não tinha. Então, como que eu fazia? Levantou. Já orou? No começo, eu corava, porque eles ainda não sabiam. Já leu a Bíblia? Beleza. Então, se não, não liga a televisão antes disso. Aí, tem que lição de casa para fazer. Aí, chegou na hora de ir para a escola. Tem que almoçar e ir para a escola. Então, ninguém ligava a televisão. Chegou da escola. Tem que tomar um banho. Tem que se cuidar. E daqui a pouco, tem algum a fazer na igreja. Ou tem alguma coisa. A gente interagia. Pouco assistia televisão. Você pode perguntar para eles. Não sabem nem de desenho da época. Porque não tinha tempo. Aí, chegou a fase do videogame. Aí, eu vi que meu filho estava muito viciado no videogame. Eu pegava o videogame, enrolava. Colocava em cima do guarda-roupa. Para desintoxicar. Mesas. Ninguém morreu, viu? Deixa eu contar para você. Ninguém morreu. Ninguém ficou frustrado, depressivo. Nada disso. Brincaram na rua, brincaram de bola. Esfolaram o joelho. Correram, subiram, caíram. Você entendeu, gente? De olho. A gente precisa ficar de olho. Dá trabalho. Hoje, nós vemos muitas mães terceirizando. Você entendeu? A babá que cuida. Não sei quem que cuida. Ou a TV que cuida. E aí, quando o filho cresce, você não conhece ele. Mas quem que é essa pessoa? Ela parece com quem? Parece com quem ensinou. E quem que ensinou? A TV? Os jogos? Hoje o inimigo está dentro de casa, não está fora. Hoje a gente perde os filhos dentro de casa, não é fora. Então, querido, você precisa esconder o seu filho dentro de casa. Das influências que vêm hoje. A internet está na mão, no celular. Para que uma criança de seis anos tem um celular? Conta para mim. Quem que vai ligar para ela? Hã? Quem que vai ligar para uma criança de oito anos? Mas, pastora, todo mundo tem, tá? E daí? Todo mundo? Você precisa ter coragem, você tem que ter atitude para ser diferente de todo mundo. Cada vez que meus filhos falam, mãe, mas todo mundo, você não é todo mundo. Você é Maico, filho da Débora e do Cogérico. E filho do Deus Altíssimo. A Michele, mãe, mas você não é todo mundo. Tanto, minha filha, que eu importe tanto isso. Você é você. Você é a única. Você não precisa ser igual a todo mundo. Até hoje, gente, a minha filha está terminando a faculdade de Direito. Ela é ela. Ela é autêntica. Se todo mundo for de salto, ela resolver que ela vai de tênis, ela vai de tênis. Ela não está nem azul. Porque ela é ela. Ela sabe o valor que ela tem. E eu sempre disse, não se deixe influenciar. Seja você aquela que influencia. Porque se você não influenciar, você vai ser influenciado. Escola dos meus filhos, querido. Eu vou falar porque eu tenho que falar o que a gente vive. Escola não é lugar de ter amigos. Escola é lugar de estudar. Ah, mas a festinha do amigo. Os amigos são de dentro da igreja. Amigos são aqueles que eu conheço. O pai, a mãe. Esperneia. Chora um pouquinho, mas você não vai chorar o resto da vida. Não pode ficar longe. Proteja. Gente, minha mãe nunca deixou eu dormir na casa de amiga. E nós éramos em seis. Eu tenho o privilégio de dizer para você que das seis mulheres, nenhuma foi abusada na infância. Porque ficamos sempre perto da mãe e do pai. Nós vemos uma geração inteira de mulheres, de meninas, meninas abusados. Porque os pais dão espaço. E o inimigo está ali, ó, para querer roubar, matar, roubar a alma, roubar a inocência, tirar a alegria. Ai, pastor, eu não vou ter sossego. Não, faça o teu papel. Faça o teu papel enquanto ele fica pequeno. Porque quando ele sair, a Bíblia diz, ensina o menino. Porque nem depois que ele ficar grande, ele não vai esquecer. Ele pode até tomar decisões erradas. Mas ele vai me lembrar, minha mãe ensinou. A minha mãe orou. O meu pai falou. Olha, eu estou levando esse princípio aqui dentro. E ele vai falar daquilo que ele aprendeu. Então, queridos, proteja os seus filhos. Esconda eles. Pega o celular deles e olhe. Pega a senha de surpresa. Dê uma olhada no que eles estão fazendo, com o que eles estão falando, o que está convivendo. Por favor, em nome de Jesus. Um dia eu assisti uma palestra, alguém estava dando uma palestra para os filhos. O irmão falou, dê uma arma para o seu filho, mas não dê internet. Sem supervisão. Porque a arma mata o corpo. Ele pode dar um tiro e se matar. Mas a internet vai roubar a alma dele. Ele vai para o inferno. Porque ele está ali, ele está exposto a tudo. Ao mundo. Ele pode tanto começar a participar de um grupo de satanismo. De terrorista. Ir para o lado da promiscuidade. Da prostituição. Está tudo ali, está na mão. Vai para o quarto, fecha a porta. Você não sabe onde que ele está. Ele está ali. Mas pode a alma dele já não está mais ali. Proteja os seus filhos. Em nome de Jesus. Ame os seus filhos. Abraça. Beija. Faz ele sentir você. Faz ele sentir que você está ali. Apesar de você estar trabalhando fora. Você tem mil ocupações. Mas você está ali. Ele sabe que pode contar com você. A minha mãe me ama. Porque o amor protege. Foi isso. Joquebede amou o Moisés. E quem ama, protege. Puxa a orelha. Abraça. Traz para perto. E às vezes parece que eles estão cheios de espinhos, gente. Dependendo da idade. Nossa, a mãe é careta. A mãe não sabe o que está falando. Você é ultrapassada. Não tem problema. Ouça tudo isso. Segura firme. Segura a onda. Não se dê o trabalho de ficar magoadinha. Não dá. Para a mãe não dá. Não tem que funcionar. Tá? Ai, estou tão chateada. Deixa a chateação para lá. Faça o seu papel. Porque você é uma chata necessária. Quantas vezes a Michelle fala, mãe, mas você é chata. Até hoje ela fala, mãe, eu sou mesmo. Eu sei que eu sou. Mas a gente é uma chata necessária. Eles precisam dessa chatice para sobreviver, para viver nesse mundo. Para não ficar vulnerável a satanás em nome de Jesus. Então, queridos, nós como mãe, mulheres que brilham, precisamos ter atitude. Primeiro de proteger as nossas crianças. Esconder os nossos filhos. E outra, pode ter 30 anos a criança. Até hoje, meu filho é casado, tem duas filhas e eu pego no pé dele. O que você está fazendo aí? O que você está vendo aí? O que você está jogando aí? Você não acha que isso já está demais? Entendeu? E eles ouvem. 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 Aí está no meio de um monte de trabalho, porque tem que trabalhar muito, tem duas crianças, tantas coisas. Aí eu mando uma mensagem. Puxa, que saudades de você almoçar comigo. E bota uma carinha chorando. Aí ele dá um jeito no meio de toda a correria de vir na minha casa e passar uma horinha comigo. Está presente, eu estou presente na vida dele. Um exemplo disso? Ana. Quando ela levou para Samuel para o templo. Ela não abandonou o filho no templo. Ela ficava o ano inteiro confeccionando uma roupa colorida e levava para o filho dela de ano em ano. Quando ela ia. Você imagina, você acha que ele usava aquela roupa e esquecia da mãe? Nunca? Queridos, seus filhos têm que sair marcado de casa com a tua presença. A tua presença na vida do filho. Uma época que meu filho estava naquela fase da adolescência, que é fugir da gente. Eu escrevia num sulfite e colava na cabeceira da cama. Acho que eu já falei aqui uma vez que eu vi. Eu, Débora, sua mãe, te abençoo, Michael. Escrito desse tamanho, que ele ia ler ali de longe. Se for pequenininho, tem que prestar atenção. Não é de longe, não tem o que fazer. Passava um tempo, escrevia. O pecado não tem domínio sobre a tua vida. Michael. Michael, você nasceu para vencer. Para ser uma bênção. Colava lá. De 15 dias eu trocava aquele papel. Eu colocava outro. Trocava. Semeando. Hoje, queridos. Depois que ele casou, eu já fico unido demais comigo e com o pai dele. Onde você está, mãe? Que hora que você vai chegar? Vai me buscar no aeroporto com uma alegria. Eu vejo que ele tem orgulho. E quando ele foi embora, ele escreveu que ele foi para a casa dele e deixou uma cartinha. Mãe, obrigado pelo que você fez por mim. Aprendeu. Aprendeu vendo. Entendeu? Então, marca a presença na vida dos seus filhos. A gente manda mensagem para tanta gente, né gente? Escreva uma mensagem personalizada para os seus filhos. Muitas vezes, pelo menos uma vez por semana, eu mando para a Michelle e para o Michael uma mensagem. Acabei de orar por você. Olha essa palavra de Deus. Bota um versículozinho. E digo, eu te amo. E Deus abençoe seu dia, meu filho. E mando uma mensagem. De semana em semana eu faço isso. Eu estou quase todo dia com a Michelle. Mas eu mando. Porque a gente faz tantas coisas, gente. A gente perde tempo muitas vezes com algumas coisas. Que não vai resultar em nada. Aquilo que você semear na vida dos seus filhos vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Porque ele vai levar. Quando for grande, vai repetir com os seus filhos também. Então, seja uma mulher de atitude. Vamos ver outra aqui, porque senão a gente continua aqui. Eu falo, gente. Uma mulher criativa. Põe aí. Uma mulher que brilha na vida dos filhos. Ela é criativa. A Joquebede, ela pegou um cesto e ela betumou. Ela preparou o filho dela para colocar ele no nilo. O mundo é o nilo. E ele vai ter que sair. Não tem jeito. Não dá um frio na barriga, gente. Primeira vez que a gente vai mandar para a escola. Fala como é que é. Beleza. Aí passou aquela fase, você acostumou. Terrível. Aquela tarde não acaba nunca. E essa criança, meu Deus. Será que está chorando? Será que não está chorando? Será que a brota cuida? Tá, passou aquela fase. Aí vai para o ginásio. Meu Deus, são maiores. Depois eles vão para a faculdade, gente. Ai, Senhor. Cova dos leões. Vai conviver com tanto. Depois eles vão trabalhar fora. E às vezes eles vão para longe. Mas eles têm que ir protegidos. Falamos de proteção dentro. Você tem que proteger eles quando eles vão também. E aí a Joquebede, ela pegou aquele cesto e ela betumou. Eles precisam estar dentro de um cesto, dentro da arca, que é Cristo Jesus. Queridos, os seus filhos, deixa eu contar uma coisa para vocês, eles não têm opção. Ah, quando ele for grande, ele decide se ele vai ser de Jesus. Não. O que que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O dia que ele vai decidir servir ao Senhor, é a escolha deles. Mas você tem que decidir que eles vão ser de Deus. Alguém aqui abre mão da salvação de alguém? Não, queridos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então você precisa fazer essa proteção sobre o seu filho. E como é isso, pastora? Seja uma intercessora dos seus filhos constantemente. Mãe de joelho, filho de pé. Escreve isso aí. Mães de joelhos, filhos de pé. Quando você se compromete, você se compromete a orar por eles, a abençoar. Faz que eles não têm um dia que eu não separo um tempo. Quando eu levanto, eu já faço isso logo de manhã, para não ser envolvida com os trabalhos. Porque depois a gente não consegue parar. Então eu paro, eu tenho um tempo, um lugar de oração na minha casa. Eu oro pelo meu esposo primeiro, para a minha vida. E depois eu coloco um por um diante do Senhor. Abençoando o dia deles. Declarando a bênção do Senhor. Pedindo o livramento do Senhor. Betomando o cesto. Aonde ele estiver, ele está coberto de oração. Livramento. Queridas, como é precioso. E outra, eu quero dizer para vocês, que a gente não precisa ser mãe só dos que nasceram da nossa barriga. A gente pode ser mãe de todos aqueles que Deus tem nos dado para amar. Eu tenho muito essa característica. E eu sei que isso é uma característica aqui da maioria das mães. O Senhor nos encharca tanto de amor, que é natural a gente amar os outros. A gente trazer para perto. E é isso. Quando você ama, você está betumando o cesto. Quando você permite esse canal de Deus na vida do filho, na vida de alguém, você está sendo aquela cola, aquele betume. Que impede que as águas entrem, sabe? Que façam eles afundar no meio do mar aí da vida. A oração é uma arma poderosa. E é tão bacana, gente, que você não precisa só estar num lugar, não. É só aqui que eu oro. Você pode orar no carro, você pode orar na rua, você pode orar. Sabe, seja na brecha, seja sensível à voz do Senhor. E cubra, cubra aqueles que você ama de oração. Betuma esse cesto em nome de Jesus. Não deixa vulnerável. Todo filho merece uma mãe que ora. Isso é frase do Hernandes Dias Lopes. Porque ele é resultado da oração da mãe dele. Que homem de Deus maravilhoso. Acho que a maioria que conhece uma pregação dele é presbiteriano. Todo filho merece, ele fala, uma mãe que ora. E quando eu penso nisso, eu penso na Susana Wesley. Que teve muitos filhos, mãe de John Wesley. Teve muitos filhos. E ela era uma intercessora nata pelos filhos. Naquela época, ela que alfabetizava os filhos. Quando chegava cinco anos, ela ensinava eles a ler. E ela, varrendo o quintal, quando um filho passava perto dela, ela pegava o avental, rodeava o filho e orava uma hora por aquele filho. No outro dia, ela pegava outro, laçava outro. Intercedia uma hora. Além dos cultos diários que fazia. Você imagina o tanto de trabalho que essa mulher tinha. Qualquer hora, pega lá no Google. Baixa lá a história dela. E leia, pra você se inspirar. E depois você vê o que se tornaram os filhos dela. Saquearam o inferno. Se não foram homens e mulheres poderosos em Deus. Resultado de uma mãe. Criativa. Que no meio da batalha, ela parava o momento e intercedia. Gente, que coisa tremenda até hoje. Essa mulher tá brilhando porque ela tá nos inspirando. Há quantos anos essa mulher já morreu? Ela tá nos inspirando. Ela tá brilhando até hoje. E o testemunho dela grita pra nós que nós devemos fazer a mesma coisa. Me lembrei agora de uma pastora que ministrando pra nós um curso. Ela disse que ela era adolescente e foi passar férias na casa de uns amigos. De escola. E aí, ela levantou um dia. Tinha uma toalha até o chão, assim, na mesa. Ela foi erguer a toalha. Aí o amigo dela falou, não, 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 não mexe aí, não. Ela falou, mas por que não mexe? Ela falou, não, porque minha mãe tá embaixo orando. Como assim? Aí ele falou, não, porque a gente era tudo pequenininho. E ela não tinha como deixar a gente. Então ela entrava debaixo da mesa. E quando ela entrava debaixo da mesa, a gente sabia que ela tava orando. Então a gente ficava ali, não incomodava. E ela gostou tanto que até hoje ela ora embaixo da mesa. Olha que coisa interessante, gente. Todo mundo pode ter um lugar pra orar, hein? Que chique. Nem que for debaixo da mesa. E ela criou aquele hábito. Os meninos já sabiam que quando aquela toalha estivesse ali, era porque a mãe estava ali em oração pela vida deles. Seus filhos precisam ver você orando, gente. Se permita, permita que ele veja você orando. Porque eles vão fazer a mesma coisa. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Porque palavras falam e atitudes gritam. Eu tenho o privilégio de ver a minha filha pastorear os adolescentes. Ela com o Samuel, o esposo dela. E como é precioso. Eu vejo ela repetindo coisas que ela viu eu fazendo. E ela diz, mãe, hoje as crianças, os adolescentes precisam de mães e pais. Eles têm amigos. Eles não têm pai e mãe. E eles gritam por isso. Eles precisam de mãe como eu tive. Gente, isso é maravilhoso. Isso enche meu coração de alegria. Porque eu sei o quanto eu fui chata. Dez horas tem que estar em casa. Onze horas. Mas eu estou com turma da igreja. E daí? E daí? Cada um tem um pai. E aqui a regra é essa. Nossa, mas elas vinham bravo pra casa, gente. Vocês não têm noção. A braveza. Quando a Michele casou, sabe que ela fez a primeira coisa? Vamos passar uma noite inteira na rua. Passou. Mas só foi uma também. Eles iam num lugar lá, andar de carrinho de rolemã. Ah, você vê. Criançada, né? Depois que ela casou, ela foi. Porque eu não deixava ir até onde. Tinha que estar em casa. Ficaram, acho que até duas, três horas da manhã, descendo numa ladeira lá de carrinho de rolemã. Pergunta se foi de novo. Nunca mais. Acabou. A novidade. Então, quando o telefone tocava, o pessoal já dizia. É a pastora. Tem certeza. A chata. É a pastora. Mas hoje ela fala, mãe, as crianças precisam de pai e de mãe. E hoje os pais querem ser amigo. Amigo, querido. Vai cair fora na hora da batalha. Quem vai ficar ali é o pai e a mãe. Então, faça isso. Põe as regras. Põe a limite. Isso é pôr Betube no cesto. Coloca limite. Coloca regras. Ensine valores. Valores verdadeiros. Ensine a palavra. Lá em Deuteronômio 6 diz, encuque a palavra. Encuque. Fala sentado. Fala deitado. Fale andando. Põe no pombro. Põe na testa. A palavra. Eu me lembro que o Maico estava aprendendo a ler. Acho que estava com uns nove, dez anos. Eu escrevi cartazes com versículo. Coloquei na casa inteira. Ficou a coisa mais linda, né, gente? Imagina. Colei. Falei. Só vou tirar a hora que decorar. Aí ele, mãe, já decorei esse. Não fala. Fala três vezes sem olhar. Então, aí tá. Então, tirar. Aí eu tirava. Mãe, já decorei esse. Aí eu tirava. Mãe, já decorei esse. Encuque a palavra. Encuque. É o seu trabalho. Trazer pra igreja é benção. Mas ele tem que vir pra igreja já sabendo aquilo que você, você precisa ensinar as histórias bíblicas pra eles. É você que tem que ensinar eles a orar. Ensinar a jejuar. Ensinar a buscar as coisas no joelho, gente. Gente, eu lembro que o Mike fez 18 anos, queria o primeiro carro e não dava certo. Falei, filho, lembra? Quando você orou pra uma bicicleta? Ora pelo carro. E aí Deus abriu a porta. Gente, que homem é precioso. Eles descobrirem que na oração, e aí minha neta hoje em dia, se diz, ai, vó, eu orei, mas Deus me deu um presente. Verdade? Ai, mas eu nunca vi Deus responder tão rápido, vó. Eu orei que ela queria, acho que um tablet daqueles, né, da galinha pintadinha, não sei. No outro dia eu já ganhei. Falei, nossa, mas que oração, ora pra mim também. Mas não é que a avó dela, acho que a outra avó viu ela orando, e achou tão engraçadinha, foi lá e comprou. Não deixa de dizer Deus, né, que abençoou. Mas foi tão rápido, vó. Aí eu falei, ora pra mim também. Mas já descobriu que pode buscar as respostas que precisa em oração. Ei, querida, não terceirize a educação espiritual do seu filho. Faça você, seja uma mulher que brilha. Levante muros de proteção em redor dos seus filhos. Faça uma túnica pra ele. Teça algo pra ele que ele faz, não, foi a minha mãe que fez. Faz um cachecol, tá chegando frio agora. Encharque de oração, de amor, de carinho. Faça uma lasanha pra ele. Faça um bolo, mas alguma coisa que ele fale, isso é pra mim. Isso foi feito pra mim. É tão diferente, gente, você comprar alguma coisa pronta e você fazer com as mãos. Eu me lembro uma mulher de Guarujá que eu ministrando, que é filho dela, fala Mãe, eu quero bolo. Tá, vamos comprar. Não, mas eu quero um bolo que você faça, mãe. Ah, mas mãe, eu quero sentir o cheiro do bolo assando. Aí ela disse que foi aprender isso, que quando ela conseguiu fazer, nossa, a alegria daquela criança, saber que aquele bolo estava sendo feito pra ele. São marcas que a gente deixa na alma. Crie memórias positivas na vida dos seus filhos. Senta no chão com ele. Para de levar a vida tão a sério. Eu fico falando isso pra mim sempre, porque eu levo a vida muito a sério. Não leve tão a sério, de vez em quando dá uma relaxada, sorria. Sabe, deixa fazer bagunça um pouco. Sabe, um pouquinho. Dá uma relaxada. Sabe, seja... Crie algumas memórias positivas na vida dele. Isso é uma mulher que brilha. Seja uma mulher sensível à voz do Senhor. Às vezes, querido, seus filhos estão com probleminha. Porque eles têm problema na infância, na adolescência. E a gente acha que criança é tudo bobeira, né? Não é, não. Não é. Tem muitas aqui, ó, que tem marcas na infância, na alma. Que não foram curadas ainda. E hoje você olha pra criança e acha que é bobeira. Não é bobeira. As batalhas que às vezes eles sofrem lá na escola, os bullying. Marca a alma. Olha nos olhos. Porque quem olha nos olhos desnuda a alma. E às vezes a gente tá correndo tanto, que a gente não para pra olhar nos olhos. Valorize a mesa. Sente a mesa com eles. Descubra qual que é a linguagem do amor dos seus filhos. Descubra qual a linguagem do amor deles. Porque isso é muito importante pra eles descobrirem que eles são amados por vocês. Linguagem de amor da Michelle é tempo de qualidade. E eu tô sempre lá, mas, tipo, ela já casou. Mas ela vem almoçar comigo. E aí se eu vou sair, eu falo, mas aonde eu vou almoçar? Tipo, tem nada com isso, já casou. Mas é o tempo, é a linguagem do amor. Então eu sento com ela naquele momento. A gente almoça junto, é coisa corrida. 15, 20 minutos. Mas eu tô ali com ela e ela tá ali comigo. A do Maico já é toque. Não é tempo de qualidade. Mas é toque. Então a gente precisa abraçar, precisa tocar. A gente precisa saber que a gente tá ali. Descubra qual a linguagem de amor. Porque assim eles vão sentir você. E outra por última coisa aqui pra gente fechar. Uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Fé pra quê, queridas? Fé pra saber a hora de sair de cena da vida dos filhos. Uau, isso é difícil, gente. Entender que eles crescem, uma hora a gente tem abençoá-los pra casar. Ou pra ir morar longe. Ou pra ir pro seminário, pra ser pastor. Nós precisamos ter fé pra apontar a flecha e soltar. E é um desafio. Porque como eu vejo mães metendo o pé pelas mãos, porque não solta os filhos. Não libera os filhos. Queridos, você não tem noção, a bênção de Deus. Como você tem poder em ministrar a bênção na vida dos seus filhos, quando você os libera. Eu já contei aqui, quando o Michael engravidou a Fabiola. Que eles ainda eram namorados e eu nem conhecia a Fabiola ainda. E eu o abençoei. É soltar a flecha. Não adianta você só ser crítica, só apontar o defeito. Só apontar as coisas erradas. Queridos, ele vai tomar as suas escolhas, fazer as suas decisões. Por mais que você ache errado, é eles que vão tomar as decisões, não somos nós. Se fôssemos nós, nós poderíamos... Se nós tivéssemos esse poder, nós evitaríamos eles de passar um monte de coisa, né? Não escolhe assim, faça assim, vai assim. Mas não é nós. Nós já passamos a nossa fase, nós fizemos a nossa esburrada também. Concorda comigo? Então eles também vão fazer, infelizmente. Por mais que você instruam, eles têm coisas que vão decidir que você jamais decidiria. Você jamais tomaria aquele caminho. Mas a gente tem que ser madura o suficiente. Pra ter fé e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Que nós fizemos bem o nosso trabalho e continuamos fazendo. E agora nós vamos deixar eles tomarem as suas decisões. E eles saberem que nós estamos aqui. Para amá-los, apoiá-los, incentivá-los, orientá-los a hora que eles precisarem. Mas nós precisamos soltá-los. Joquebed teve o privilégio de ter o filho de novo. Porque quando ela colocou, e lá a filha de faraó lá encontrou ele. A irmã estava vigiando. Se dispôs a arrumar uma mulher hebreia, ela concordou. E ele voltou pra Joquebed. Só que aí teve uma hora que ela teve que devolver pra filha de faraó. Ela tinha que levar. Aquela criança era dela e não era. Porque ela estava sendo até assalariada pra cuidar daquela criança que era dela. Mas ela tinha que mandar pro palácio. Um lugar cheio de gente idólatra. Um lugar da onde saiu aquele edito pra matar as crianças, gente. Mas ela tinha que mandar Moisés pra lá. E é assim os nossos filhos. Nós temos que enviá-los. Eles vão ter que conviver com todo tipo de gente. E a gente tem que ter fé de saber que nós fizemos o nosso melhor. É por isso que não dá tempo pra ficar se lamentando. Ai, tudo eu. E tanta roupa. E tanta coisa. Ai, não acaba nunca. E para em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Porque Deus te deu o privilégio de cuidar, de levar na escola, de buscar na escola. Porque vai acabar. Tudo isso acaba, viu gente. Passa rapidinho. Então faça. E faça com alegria. Tá cansado? Descansa um pouco e volta de novo. Não jogue as suas frustrações. Ai, mas eu queria tanto ter me formado. Ei, cada coisa é o seu tempo. Passou. Agora cuida. Depois que terminar, quem sabe você se forma. Né? Um dia eu fui pra ilustrar num lugar. A moça acabou. O culto veio falar pra mim. Ai, pastora. Eu tenho duas crianças. Uma de três e uma de seis. E agora eu tô fazendo faculdade. O que você acha? Ai, minha menina tá tão revoltada de ter três anos. Chega domingo, eu não consigo, sabe, porque ela tá tão revoltada. Eu falei, então. Eu não posso nem responder. Você mesmo responde. Gente, criança nessa idade não tá na hora de você fazer faculdade, coisa nenhuma. Tá na hora de você ser mãe. A sua faculdade tá ali, ó. Mas e aí eu vou jogar fora a minha carreira? Eles não vão ser criança a vida inteira. Daqui a pouco eles já estão maiores. Daqui a pouco eles não vão precisar de ninguém estar ali. Eles já vão saber se virar. Há um tempo determinado pra todas as coisas. Tá escrito em Eclesiastes. Eu tive uma amiga que ela foi fazer faculdade com 45 anos. Depois que já tava com os netos. Terminou com 50 anos. Psicologia até hoje. E hoje ela tá servindo a Deus lá como psicóloga. Na igreja, em clínica de recuperação e orfanato. Há um tempo pra todas as coisas. A hora que é a hora de a gente investir naqueles que a gente tem pequeno. Eu sei que tem muitas mães que precisam trabalhar porque precisam ajudar no orçamento. Mas se você está trabalhando pra ter um computador melhor, um tênis melhor, ou um celular melhor, você está tirando um tempo dos seus filhos que depois ele não vai lembrar da marca do celular. Ele vai lembrar que você não esteve lá quando ele precisou. Então, queridas, reveja os seus valores. Você quer brilhar ou você quer fazer um serviço meia boca? Você quer brilhar pra glória de Deus? Não pra que o nome, o seu nome seja exaltado. Mas que Deus seja visto na tua vida. Reveja os seus valores. Tem hora que a gente tem que dar ré em algumas coisas. Tem hora que a ficha tem que cair, gente. Fala, peraí. Será que eu tô fazendo o que todo mundo faz? Ou eu tô sendo sensível à voz de Deus? Eu estou vendo realmente a necessidade da minha família? Tem hora que é a hora de a gente parar e rever o que nós estamos fazendo com a nossa vida. A vida é tão curta, passa tão depressa e não dá pra voltar atrás. Se você errar com os filhos, não dá pra voltar de novo, gente. Errar com os filhos fica difícil de voltar. Mas hoje Deus está jogando luz nas trevas. Deus está jogando luz. E Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus que nos habilita e nos capacita. Eu creio que aqui o Senhor está levantando mulheres. Que vai inspirar muitas outras mulheres. Talvez com aquela coisa que você achava tão boba. O que ele tem o trabalho que parece tão insignificante. Não, mas vai ser um trabalho que vai inspirar outras mulheres. Vão olhar e falar, peraí. Ela venceu. Olha que lindo. Eu vou fazer assim também. Em nome de Jesus. Saia daqui desse tempo que Deus está preparando pra você. Como uma profeta de Deus na vida dos seus queridos. Uma facilitadora do milagre na vida dos teus amados. Eu vou encerrar. Eu ia falar aqui da parte da esposa. Mas não vai dar tempo. Aí na segunda parte. Se der a gente fala da esposa e vamos falar da líder. Mas eu quero que você fique de pé no seu lugar. Tá certo esse meu relógio? É 11h20 agora já? Que hora que é agora? Que hora que é agora? Me fala aí. 11h20. Tá. Fique de pé no seu lugar, gente. Vou contar uma coisa pra vocês. Esses dias. Eu estava muito aflita com uma situação da minha família. Porque nós como mãe, a gente quer resolver o problema. Concorda? E a gente não tem como resolver. Você pode dar um conselho. Mas às vezes nem o conselho você não pode dar. Dependendo da situação. Principalmente se for na vida da Nora. Porque sogra vai ser sempre sogra. É uma benção. Mas podemos ser sogras excelentes também. Veja Noemi e Ruth. E eu estava muito aflita aquele dia. Muito aflita com uma situação. E eu queria resolver. Falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E aquilo foi me trazer um peso. Um peso, um peso. Era uma segunda-feira. No domingo, a pastora Rosa já tinha orado comigo. Mas eu não estava em paz ainda. Eu estava falando, Senhor. E tinha um louvor que vinha na minha cabeça. Um louvor vinha. Não despreze a tua cruz. Do Anderson Freire. O mapa do tesouro chama. Essa música. Até depois, se conseguir achar ali, a gente pode ver essa música. E aquela música na minha cabeça. Eu falava, Senhor, eu quero cortar a cruz hoje. Eu não estou com vontade de carregar a cruz hoje. Porque eu estava tão aflita com aquela situação. E às vezes nós somos o inimigo. Nos engana, sabia, gente? Nos colocando fardo ilegal. Não pega fardo ilegal. Não pega fardo ilegal. Fica você na sua posição. Mas naquele dia, eu não conseguia receber esse descanso em Deus. Eu achava que eu tinha que resolver a situação do outro. E aí, aquele louvor ficava. Não despreze a tua cruz. Ela foi feita sobre medida. Falei, Senhor, eu quero jogar fora essa cruz. E aquele sofrimento. Eu queria descansar, mas eu não conseguia. Quando foi na terça-feira, eu me levantei. Fui para o meu quarto. De oração. Falei, Senhor, está aqui, no teu altar. Toda essa situação. Eu quero tirar esse fardo ilegal das minhas costas agora. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu entreguei também essa situação. Então, é tudo teu. Está aqui. Respirei fundo. Gente, veio um alívio na minha alma. Você não tem noção. E aí, sabe o que mais o Espírito Santo falou para mim? Peça perdão. Porque onde você pecou, você estava carregando algo que não é teu. Quando a gente começa a carregar os pecados dos outros. São fardos ilegais. E você está pecando. Porque Jesus levou e você não tem esse dom de mártir. Em nome de Jesus. Eu pedi perdão. Recebi aquele alívio para a minha alma, gente. Nem lembrei daquela situação durante o dia. E à noite, aquela situação toda foi resolvida sem eu dar uma palavra. De uma maneira muito melhor do que se eu colocasse a mão. Eu não sei quantos anos os seus filhos têm. Mas talvez eles já sejam adultos. E talvez você esteja cometendo esse erro. Pegando fardo ilegal. Ser uma boa mãe, querido, não significa tirar a responsabilidade deles assumir os seus erros. Ele fez alguma coisa ruim? Fez. Você ama, ama. Deixa ele viver as consequências. Eu estou aqui para te apoiar. Mas isso é consequência do seu erro, meu filho. Denuncie o pecado. Não seja omissa. Isso vai te dar um alívio para a tua alma, querida. Talvez o seu filho saiu de casa, mas você não liberou ainda. Você ainda está segurando. E ele não prospera. Porque espiritualmente isso tem um poder muito grande. Talvez hoje é dia de você soltar a flecha. No mundo espiritual. Dizer, Senhor, eu abençoo, eu libero. Senhor, eu não queria que ele fizesse isso. Mas foi a escolha dele, então eu quero o abençoar. Uma vez eu conselhei uma mãe que fazia sete anos que a filha namorava e ela não liberava a menina para casar. Não, porque não vai dar certo. Ele está repreendido em nome de Jesus. Libera essa menina, abençoa ela. Fala, minha filha, você está abençoada. Segue o teu caminho. E hoje a menina está lá abençoada. Segunda-feira ela estava no culto com o nenê, toda feliz. E o nenê já podia ter 12 anos. Entendeu? Gente, solta a flecha. Solta a flecha, tenha fé. E betume todo dia, joga betume de proteção com oração. Com palavra profética. Libera a tua boca e abençoa. E fica ali na brecha. Mas em nome de Jesus esta manhã. Eu não sei como é que foi a infância dessas crianças. Eu não sei como é que foi, mas muitas vezes a sua infância trouxe marcas que você trouxe para a vida das suas crianças. Talvez a sua infância te marcou demais que você não conseguiu ser a mãe que você gostaria tanto de ser. Queria abraçar, mas eu não sei porque eu não fui abraçada. Eu queria falar, mas eu não sei porque ninguém falou nada para mim. Você sabia que o Senhor, Ele supri todas as nossas necessidades em glória? Aquilo que você não teve, Ele te encharca de você. Para você ter e dar e retribuir e distribuir e compartilhar. Então, queridos, nesse primeiro momento, tem uma cura de Deus para a tua vida. Tem uma cura de Deus para a tua vida. Se porventura você estava se escondendo e achando assim, Ai, esses filhos, eu podia até não tê-los. Peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Deus me perdoa. E no mundo espiritual, declara que seus filhos são bem-vindos, são amados. Senhor, me perdoa, Senhor. E eu quero declarar para Satanás ouvir, porque tudo que ele quer é um filho que não tem a pai e mãe, porque fica órfão e ele adota. Tire as legalidades que porventura você deu na vida dos filhos. Tire no mundo espiritual. Olha aqui, Satanás, eu retiro a palavra que eu falei. Que meu filho não ia dar para nada. Que ele era um fracasso, que ele não conseguia. Eu retiro o Senhor no mundo espiritual. E eu, como mãe, abençoo. A bênção do Senhor, a bênção de ser inteligente, a bênção de ser salvo, a bênção de ser alegre, a bênção de ter amigos, a bênção de saber estar nos lugares, a bênção de influenciar e não ser envolvido. Libera você a bênção. É nós que damos o destino dos nossos filhos e declaramos o futuro deles. Diga, você é um homem, você é uma mulher. Diga o que eles são. Você não sabe falar, escreva. Mas começa a partir de agora, ser uma cooperadora de Deus na vida dos seus filhos. Uma facilitadora do milagre. Uma facilitadora do milagre na vida dos seus filhos. Se você é mãe, entende que você precisa de algo de Deus para a tua vida. E quer vir receber no altar, vem aqui na frente que nós vamos orar para você. A unção quebra o jugo. E nós vamos ministrar uma unção. Uma unção aqui de mãe. Uma unção aqui de joquebete. De receber de Deus criatividade. Seus filhos vão se sentir tão importantes através de você. Que ninguém vai segurar eles profissionalmente, sabia? Eu vou pedir para as intercessoras aqui. Ninguém vai segurar eles profissionalmente. Ele vai fluir. Vai passar nos concursos. Vai passar nos concursos. Vai passar na vagodade. Vai ganhar bolsa. Vai ganhar bolsa. Vai ser pastor. Vai amar e abraçar. E vai curar pessoas. Deus vai colocar essa unção sobre a tua vida. Vai te encharcar. E vai te habilitar a os abençoar. Amanhã é domingo. Se você encontrar, você vai pôr a mão na cabeça. E vai dizer, eu te abençoo. Se estiver longe, você vai mandar uma mensagem. Eu, sua mãe, te abençoo e te habilito a prosperar. Se o seu filho tinha problema de aprendizado, não vai ter mais. Eu estou profetizando. Não vai ter problema mais de aprendizado. Porque agora a mente de Cristo vai ser implantada na mente dele. Porque você, como mãe, está sendo habilitada a os abençoar. Pode ungir, queridas. Pode ungir. Senhor, em nome de Jesus. Sob a tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor esta unção de joquebete. Unção de mãe. De protetora. Senhor, uma unção. Senhor, de uma mulher de fé. Uma mulher corajosa. Vem com teu poder sobre a vida delas. Senhor, tudo o que foi dito. Senhor, tudo o que foi falado. Senhor, no mundo espiritual. Retira agora, Senhor, toda a legalidade. Toda a palavra, Senhor, que foi lançada sobre a vida dos filhos. Senhor, no momento de nervosismo. Em nome de Jesus. Agora, no mundo espiritual, nós retiramos. Senhor, palavra, Senhor, que porventura, Senhor, trouxe um peso sobre estas crianças. No nome do Senhor, desses filhos, nós retiramos. Nós declaramos que esses filhos agora estão sendo abençoados. Essas mulheres estão sendo habilitadas, Senhor. A ungir esses filhos, a os abençoar, os assoltar. Filhos que já casaram, mas não prosperam no casamento. Porque falta a bênção da mãe. Falta a bênção da mãe. Senhor, nesta manhã, elas estão diante do teu altar. Recebendo esta unção, para soltar a flecha. Para soltar a flecha. Senhor, filhos que não se dão bem profissionalmente. Porque a mãe não os abençoou, Senhor, nesta área. Agora, elas estão sendo habilitadas a os abençoar. Ora, abaixerei, canterei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Deus, mulheres que foram marcadas na infância. Por um abuso, Senhor. Uma criação abusiva. Senhor, passa o teu óleo agora e cura. Cura as memórias. Cura os traumas. Cura, Senhor, aquilo que marcou, Deus. Deus, crianças que foram, Senhor, privadas. Do abraço, Senhor, do amor, do colo. Cura agora. Tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades. Em glória. Em nome de Jesus. Eu abençoo estas mulheres. Eu abençoo estas mulheres. Eu abençoo estas mulheres. E xaracamandarabaxei. Remanassu que alabaxou. Senhor, agora. Aonde os nossos filhos estiver. Ora, abaixei. Querido, fala o nome dos seus filhos agora. Fala o nome de cada um dos seus filhos, Senhor. Eu apresento o Maico e a Michele. Senhor, a Fabíola, Rafinha e a Vitória e o Samuel. Senhor, ordena os teus anjos lá, Senhor. Agora, a respeito de cada filho que está sendo colocado diante do teu altar. Ordena os teus anjos agora, Senhor. Que eles possam, Senhor, receber o toque do Senhor. O abraço do teu Espírito Santo. Senhor, que eles possam sentir o quanto eles são amados e preciosos. Pai, em nome de Jesus. Que eles sintam que eles não estão sozinhos. Que eles tenham uma mãe que ora. Uma mãe que se importa. Uma mãe que profetiza. Uma mãe que se levanta, Senhor, em ti, Senhor. No Senhor. Para os abençoar, os ajudar, os auxiliar. Senhor. Oh, Deus. As mães que têm filhos na fase de adolescência. Senhor, dá graça para elas cuidar desses filhos. Dá graça para elas monitorar eles, Senhor. Para que eles não fiquem vulneráveis a Satanás. Em nome de Jesus. Se porventura algum, o Senhor foi enganado pelo diabo. E agora está sendo presa de Satanás. Senhor, envia lá a tua libertação. Quebra o jugo. Quebra o jugo. Quebra o jugo. Quebra o jugo. Visita, Senhor, aonde eles ficam. Visita, Senhor, agora. Ora, abacaxe, camandarai. A tua palavra diz que o inimigo que entrou por um caminho vai sair por sete caminhos. E nós declaramos e profetizamos que esses filhos serão servos do Senhor. Serão servos do Deus Altíssimo. Salvos, libertos, transformados. Pais e mães de multidão. Nós abençoamos a nossa descendência. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Levanta a tua mão. E diga assim, Senhor Jesus. Nesta manhã, eu recebi a unção sobre a minha vida. E eu peço ao Senhor. Que derrame o óleo da tua unção sobre os meus filhos. Repete o nome deles agora. Senhor, o Maico, a Michele, Senhor, a Fabíola, o Samuel, o Rafa e a Vitória. Senhor, eu creio que nesta manhã eles estão sendo ungidos. Diga, eles estão sendo ungidos pelo Senhor. Eu creio que eles vão viver os teus sonhos. E farão a diferença no seu tempo. Senhor, eu declaro que todos eles serão do Senhor. Servos do Senhor, salvos, serão pais e mães de multidão. E o teu nome será glorificado na vida dos meus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aplausos. 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 Aplausos.